A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A aldeia arraigada no maciço da Serra do Caramulo. A CIDADE NO BRASIL Sobre a sua origem estivemos a ouvir esta nota explicativa. A torre de defesa, eles tinham que ter a altura para poderem visualizar todo o horizonte que estava à sua volta. E pensa-se que isto estará relacionado com o Barão de Moçandes, mas não há nenhuma explicação escrita como é que isto terá vindo aqui parar. Tanto o que diz aqui, o levantamento que foi feito é que ele terá tido algum relacionamento com vários pormenores do Conselho, deste território. E então estará aqui António Magalhães, Barão de Moçandes, serão as iniciais. Mas é uma suposição. Para perceber qual é a razão deste encontro da Conferaria Gastronómica de Lafões, ouvimos o seu confrade João Oliveira. A Conferaria da região de Lafões comemora hoje o seu 16º aniversário. É o seu 16º capítulo que hoje comemoramos aqui na torre, junto à torre de Alcofra. E fizemos hoje aqui este nosso capítulo porque Alcofra é uma terra, é uma freguesia do Conselho de Vosela, em que é conhecida por um prato tradicional que se chama sopa seca, que perdura já há várias décadas. Portanto, é um tributo que a Conferaria faz à restauração local pela persistência que tem tido na manutenção deste prato, que é simples, mas é delicioso. Após este apontamento de entrada digestiva, a verdadeira comemoração desta Conferaria realizou-se à mesa no restaurante Quinta da Avó. A Conferaria pretende ter um papel ativo na região e está aberto a estabelecer parcerias com outras entidades. A região tem um produto da excelência, constituindo já uma marca, pois é muito conhecida e com muitas potencialidades. Estou-me a referir à vitela de Lafões. É tempo de unir esforços. Conjuntamente com a Conferaria e com os produtores da região, avançarmos para a realização de um evento gastronómico ligado à evitela com impacto nacional para atrair turistas à semelhança do que se vai fazendo em muitos outros locais. Este evento teve como convidado especial o grande perito sobre turismo, Lissínio Cunha, professor catedrático, que foi secretário de Estado de Turismo em diversos governos constitucionais, com um currículo extensíssimo. Lissínio Cunha é natural de Girabolhos, Céia, é professor catedrático, convidado da Universidade Lusófona, onde dirige o Departamento de Turismo, que criou-o sendo diretor de uma licenciatura, de um mestrado e duas pós-graduações. A maior parte da sua atividade profissional foi exercida na atividade bancária, tendo sido administradora dos dois maiores bancos portugueses de outras instituições financeiras, mas a sua ligação ao turismo data de 1964, ano em que se ingressou nos quadros da então direção do Serviço de Turismo. A nível internacional, foi presidente da Comissão Económica Internacional do Terminalismo e Climatismo e administrador da European Financial Marketing Association e do Membro do Comitê Económico e Social da União Europeia. Tem várias obras publicadas sobre o turismo, nomeadamente Introdução ao Turismo, tem quatro edições, Economia e Política de Turismo, três edições, Tendências e Perspetivas de Turismo, Turismo em Portugal, Sucessos e Insucessos em Jornalismo. Estes são só alguns dos aspectos referenciados ao seu grande percurso profissional e da sua palestra realçamos entre muitas citações estes aspectos. Para terem uma ideia das possibilidades de desenvolvimento do turismo, dar-vos-ei um número. Para 2020, daqui a oito anos, prevê-se que até lá, o número de novos turistas anuais aumenta a um ritmo de 46 milhões por cada ano e que esses 46 milhões de turistas vão gerar 18 mil empregos por cada dia. Isto dá-vos uma ideia, muito vaga, provavelmente, mas dá-vos uma ideia da dimensão do turismo. Em Portugal, o turismo nasceu há cento anos e, por aquilo que cresceu em dois períodos distintos, mas sobretudo entre 1978 e 1932, o turismo tornou Portugal uma potência mundial. Nós atingimos o 12º lugar em toda a Europa e o 15º no mundo. Não há nenhuma atividade económica em Portugal que consiga ter esta dimensão que o turismo tem e que nos coloque nesta posição. Neste momento, em dificuldades, também no turismo, infelizmente, mas o turismo alcançou uma importância económica que o transforma numa dimensão estratégica do nosso desenvolvimento. As receitas externas que o turismo gerou nos últimos 10 anos são praticamente o montante que nós solicitamos à troika para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Um aspecto fundamental nos últimos anos aconteceu é que o turismo passou a beneficiar praticamente todas as regiões do país. O que não era assim há anos. Há anos era fundamentalmente, e ainda continuou a ser, obviamente, mas era o Algarve, a Madeira e o resto, e Lisboa, e o resto era conversa. Hoje já não é bem assim. O turismo, hoje, atinge todas as regiões do nosso país. E à volta da gastronomia, criou-se um complexo de atividades, mas também de conceitos. Conceitos que vão desde a moral à economia, mesmo à literatura, à produtiva e até à intelectual. Espero que vos tenha trazido alguma coisa de positivo. Faço votos para que a vossa confraria contribua para a gastronomia desta magnífica região e deliciosa, região de Lafões, para que seja mais rica e mais conhecida no país do estrangeiro. Será um importante contributo para o desenvolvimento da vossa região. Foi uma dissertação elucidativa sobre a importância do turismo na economia nacional e a sua articulação nos mais diversos aspectos. E para finalizar este capítulo da Conferência Gastronómica de Lafões, foi a audição dos cantares tradicionais de Carvalhal de Vermilhas. Acesse o nosso site www.lafões.com.br Acesse o nosso site www.lafões.com.br De verminha, sem nenhuma ser de fora, senhora, santa corvinha, sem nenhuma ser de fora, sem nenhuma ser de fora. Legenda por Sônia Ruberti